A força-tarefa criada pelo Ministério Público de Goiás, estado onde João de Deus mora, começou a atuar nesta segunda-feira. Quatro promotores ficarão responsáveis pelas investigações. Dois psicólogos também compõem a equipe. Eles estão prontos para receber as possíveis vítimas de violência sexual que teriam sido praticadas pelo médium. Sabemos, inclusive, que há vítimas no Brasil inteiro e fora do país. Então não vai ser comum que vítimas do Rio Grande do Sul, vítimas de São Paulo apareçam. O sigilo desse depoimento será mantido, a vítima não será exposta e, se for necessário, nós providenciaremos segurança para elas. Em maio, esta mulher publicou nas redes sociais uma denúncia contra o médium. Como agora o caso ganhou repercussão, os investigadores acreditam que outras vítimas também formalizem a denúncia. Nós dependemos desses relatos para instruir a investigação, para instruir a investigação e buscar que seja realizada a justiça. Vítimas de qualquer parte do país também podem procurar o Ministério Público de seus respectivos estados. Os depoimentos escolhidos serão encaminhados para o MP de Goiás, que é o responsável pelas investigações. Já há uma coordenação nacional entre promotores de justiça do Brasil inteiro. Nós estamos em contato com promotores de justiça do Brasil inteiro e já estamos recebendo relatos de que depoimentos foram agendados em outros estados. João de Deus tem 76 anos e é famoso pelos atendimentos espirituais que realiza no município goiano de Abadiânia. A casa Dom Inácio de Loyola, erguida pelo médium, recebe visitantes de várias partes do mundo. João ficou mundialmente conhecido depois que atendeu artistas e políticos famosos. Ele já está sendo investigado pela Polícia Civil em um inquérito aberto a pedido do Ministério Público em 2015. Além de abusos sexuais, o médium teria cometido também outros crimes. A maioria é crime sexuais, mas há também notícias de crimes de outra natureza. Denúncias arquivadas e outras investigações podem ser reativadas. Ainda não há uma previsão para João de Deus ser ouvido. Os promotores vão buscar possíveis provas, mas apenas os depoimentos de vítimas podem ser suficientes para uma provável interdição da casa Dom Inácio de Loyola ou até mesmo a prisão do médium. Você não vai conseguir encontrar lesão corporal, algum tipo de ferimento na mulher, principalmente se já passou algum tempo. Então o depoimento da vítima em algumas situações pode sim ser o único meio a levar uma condenação. Um procedimento de investigação criminal será aberto em Goiás para apurar as denúncias que chegarem de todo o país. Nós criamos um e-mail institucional também, denuncias arroba mpgo.mp.br, para que essas vítimas que não queiram comparecer diretamente a princípio no Ministério Público, possam enviar o e-mail e fazer essas denúncias. Mas é importante que elas passem os seus contatos para que então depois nós possamos retornar e entrar em contato com elas. Quem preferir pode também procurar qualquer delegacia do país. A Polícia Civil criou uma força-tarefa própria para acompanhar o caso. A força-tarefa é para que os inquéritos sejam instaurados e remetidos ao Poder Judiciário com maior celeridade e com maior qualidade de investigação e provas periciais também.